Sai! Afasta do carro 14 Cuidado 16 Cadê essas porra? 8 19 Mais um Mais um BOOM APC derrupeu derrotando Isso não faz sentido Rainha do Nauta Beleza Vamos dar mais uma analisada aqui O que a gente vai fazer depois Deute 10 APCs DLP O que que significa APC? APC Tô achando que existe carro aí Não sei Vamos matar todo mundo que tiver na frente O jeito é esse Tá Eu vou fazer o primeiro negócio De Essa porra cometa Daí depois eu vou me concentrar Nos pontos fracos também Caramba Por isso que eu quero fazer cometa É um chato pra caralho Eu tenho que pegar a distância certinho Tem que saber onde é que tá E aí E aí E aí E aí Beleza Tem uma galerinha aqui E aí E aí E aí Singularidade Singularidade Vamos fazer logo essa porra Ah Eu tenho que ter um negócio Tem que matar 20 carinhas Com uma singularidade só E aí Onde é que eu vou achar 20 caras E aí O que é isso? É o sim O que é isso? O que é isso? Bugou o bagulho Aí Eles não morrem na hora Se não for muito alto É uma bosta Eu fiquei morto Onde é que eu estou morto? A gente morre de medo Morte de medo É uma delícia Perda É só pular duas vezes dá certo Cadê o cara? Cadê? Como é que eles estão aqui? Como é que o carro está ali? Bata um carro ali Eu matei todos Ah, eles estão lá embaixo É o túnel Lógico O cara 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 Vamos sair daqui Vai se render o caralho Beleza Só mais dois Estou achando que esses dez não são só dez Seria muito fácil Não, não, não Nunca dá certo fazer isso É É Vamos fazer É, não, não O que tem que fazer Cara, eu sou do lado Eu devia ter feito um que tinha que matar cinco carinhas numa instância de foco Esqueci Esqueci, gente Precisa de uma oportunidade perfeita É, ficou com medo, gente Só mais um Foi Foi Agora Deixa eu jogar de novo Ter certeza do que a gente está fazendo Tá, é É o ponto fraco Tá Tem um A A É Ficiu A Eu Estimation A • O Peraí, peraí Cadê o cara? O que você acha que eu vou no voo? Acho melhor nem usar esse negócio Vamos matar eles do jeito que a gente precisa matar Pum, agora Cadê os pontos fracos? Ah, eu matei esse rio Ah, sacanagem Eu devia ter acertado eles Eu to ouvindo barulho dos DUP Cadê? Cadê? Caralha Ops Ops E aí E aí E aí E aí E aí 4 só mais um velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esses fortes aqui pelo menos Tem que acertar dois pontos Não Daí é difícil E aí E aí só vai ficar sendo 4 E aí é difícil né Se tivesse mais um fazia certinho Aqui Talvez tenha 5 Ah 1,2,3 Ah eu matei Beleza Ele voou só isso Metade voou O negociador O que é isso? Negociador Ah É só 10 mesmo lá 10 veículos 10 reféns Ah não Ué 50 reféns deve ser do troféu só né Estranho Achei que era Né De tudo Ah beleza O que que é? Ah o negociador refém Vamos continuar Vamos continuar Que mal essa porra A PC deve ser isso aqui Que nem um carro Que nem um carro Tem um cara andando aqui ó Do boco Só mais 10 Opa Só mais 10 iluminações Um ponto fraco Então Deu esqueci De fazer isso aqui Assim a moleza Não sei o que é isso Ah acho que é isso aqui que eu to fazendo Deu um pé Opa tem um escravo aqui Peraí Ah eles estão lá em cima Por que esses filhos da puta ficam em grupo de quatro? Tem um cara aqui do meu lado Ah, ele conseguiu Ah, foi só quatro, não foi? Ó, um grandeirinho aqui Acho que agora dá, hein? Ah, olha esses filhos da puta Olha aí Esses caras tinham que mudar O que ele ia fazer? Olha aí Olha esse aqui Caras Vai, vai, vai Foi 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 Técnica e força Eu acho que é isso, hein, cara Vamos ver aí Eu acho que Eu acho que é isso de Olha lá Tecnic for Acerte cinco pontos fracos Antes que o cronômetro de foco termine Então agora eu vou Ó, esse aqui, ó Eu acho que dez inimigos usando inimigos escravizados Que porra é essa? Eu não sei o que essa porra significa Eu acho que deve ser alguma Uma habilidade que eu não tenho ainda Então, ó Esse negócio de plataforma eu acho que dá pra fazer na arena lá Tô achando que a arena que aparece no mapa Dá pra você entrar e é diferente dessas arenas aqui Tipo, conta pra esses desafios, tá ligado? Acho que eu vou até entrar lá, velho Acho que é melhor Que aqui tá complicado Eu quero me concentrar nisso aqui, ó Deó ativo de vinte inimigos Consequência de mísseis estar ligadas Mísseis estar ligadas com R1 Isso aqui, ó Uh, tem que matar cinco ao mesmo tempo, né? É, cinco com um bagulho Só que o problema diz que eu tenho que ficar aliado É, atualização Talvez tenha alguma atualização que envolva essa porra, né? Não Ah lá, escravizar Finalizações em pontos fracos farão com o inimigo Lute contra você por menos tempo Tá Explosão hiper carregada Explosão em viagem a 50% analisada Pai deus Cortina maior 30% maior De mísseis por cortina É isso aqui, ó Aumento a capacidade de munição de mísseis Serem guiados para 3 É, depois eu pego a escravizar Oprisonamento estendido Inimigos escravizados poderão lutar por mais tempo É, depois eu pego a escravizar Mas agora eu preciso encher uma bagulha Tá Já era Então é isso Vou deixar aqui anotado O vídeo anterior E o próximo vídeo Dessa série Também a lista de reprodução Com todos os vídeos Dessa rumo A platina de Infamous First Light E também todas as listas de reprodução Do Infamous Second Son Que eu fiz, certo? Então é isso, vocês gostaram do vídeo? Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adicione os favoritos Se você quiser mais vídeos como esse De Infamous First Light Inscreva-se no canal Para você receber todos os meus vídeos No seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos No seu e-mail E por último Me segue no Twitter Roupa Branderline Spectro Para saber os próximos vídeos Que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu Falou